Olá, tudo bem? Direto dos estúdios da B3, eu sou o Carlos Sambrana e converso com Luísa Trajano, presidente do conselho da Magazine Luiza e criadora do grupo Mulheres do Brasil. Luísa, eu gostaria de falar um pouco sobre liderança, que é um aspecto que você tem muito a julgar pelo teu exemplo na empresa e no grupo Mulheres do Brasil, isso é muito presente na sua carreira. O que é necessário para ser um líder? Olha, eu nem sei se líder nasce ou não nasce, até hoje eu não consegui descobrir isso. O que eu acho é que o líder, primeiro, ele tem que lutar, ele é humano, ele erra e acerta muito e ele não pode querer só perfeito, porque isso é muito difícil. Segundo, eu tenho uma definição de líder, Carlos, que eu acho excelente. Líder é aquele que leva as pessoas mais longe do que elas acham que pode ir. Mas primeiro você tem que se levar mais longe. Não se esqueça que eu sou uma mulher do interior, que até hoje 98% dos meus colegas são homens na minha região. Imagina isso quando eu chegava em São Paulo novinha, querendo fazer compra na empresa, com uma empresa desconhecida há 30 anos atrás. Então, assim, não era fácil também ir falando porta e sendo do interior de uma empresa desconhecida. Então, eu sempre acreditei na força do trabalho, na força, e sempre me levei mais longe do que eu acho que eu poderia ir. Com muito esforço, com muita capacidade de aprender, com muita troca entre as pessoas. Então, assim, o líder é aquele que sabe, eu costumo dizer que eu sou inacabada. Então, eu estou sempre aprendendo, sempre aprendendo, sempre sou inacabada. Então, o líder tem que ter essa capacidade. E, acima de tudo, levar as pessoas mais longe do que elas poderiam ir. Eu tenho feito umas pílulas no meu Instagram toda segunda-feira. Eu coloco muito isso. Começa, ah, mas lidar com pessoas é muito difícil. Desde que a pessoa queira, porque na vida você tem que ter oportunidade, onde, infelizmente, 60% do brasileiro não tem oportunidade. Porque a família ganha menos de R$ 2 mil por mês. E tem 27% que ganha menos de salário mínimo. Essa é a nossa realidade, não adianta fugir dessa. Então, assim, eu adoro gerar emprego, adoro oportunidade. Mas as pessoas precisam querer. E, muitas vezes, elas não estão preparadas naquele momento. Eu, desde que a pessoa queira, e tem princípios que não mudam, os princípios de diálogo, de honestidade, isso eu trago de casa, não muda. Agora, uma empresa com um bom time, como é que ela tem que ser? Porque existem empresas que tem um líder que se sobressai e só ele aparece e o time não se sobressai. Mas aí, eu costumo dizer que as pessoas, o bom time é aquele que está na cabeça, no coração e no bolso. Na cabeça, eles têm que se sentir dono da empresa. E, para isso, eles têm que ajudar a participar. Não pode vir só de cima para baixo as coisas. Então, eu costumo dizer, é da liberdade, é de centralizar poder. Então, as lojas, quanto mais poder o gerente tem, mais ele se sente participante e mais rápido fica. Se ele vai ser capaz de usar bem esse poder, é outra coisa. No coração, são princípios. A empresa lá é muito rígida, em princípio. Nós temos cinco inegociáveis que nós não abrimos mão. Que é ética, não adianta dar lucro. Tapeou o cliente, é mandado embora por justa causa. Embutiu algum produto, serviços que não podia. Então, são cinco inegociáveis que todo mundo assina. Então, assim, todo mundo sabe que os princípios... Como também tratar as pessoas bem, não marcar e não desmarcar. É olho no olho. Isso é princípio que a gente aprendeu, que está no coração das pessoas. E no bolso, não adianta uma empresa ganhar e a sua equipe não ganhar. O Frederico hoje tem um programa que eu já tinha... Mas ele tem um tão organizado onde todos... Participasse nos lucros. Nos resultados mensais. Então, as pessoas, nesses três aspectos, ela ajudar a fazer. Ela sentir que os princípios são levados seriamente e que você erra, mas pede desculpa. Que você pode contar com a empresa naqueles princípios. E no bolso é que se você der lucro, você também está ganhando. Eu acho que é indispensável para você ter um time que... E por que que pessoas passam a ser muito importantes? Você me dá licença? Lógico. Por que, gente? Porque atendimento e inovação é a única das duas coisas que não vai ser commodity. E essas duas coisas, por mais que você tenha processo, checklist e tal, depende da pessoa querer. Da pessoa querer servir o outro, da pessoa querer se renovar. O computador é muito bom, a tecnologia é um espetáculo, mas precisa de alguém atrás para conduzir. Então, essas duas coisas, no mundo inteiro, até as faculdades mais graduadas, mudaram seus currículos. Hoje tem currículo de gestão de pessoa, numa época de tecnologia tão veloz. Porque essas duas coisas que vão diferenciar e sem pessoas alinhadas na cabeça, no coração e no bolso, a gente não consegue ter isso. Se você pudesse dar uma dica para quem está começando a carreira, para trilhar uma boa carreira, que dica você daria? É desenvolver a capacidade de força ativa, que está sempre buscando. Não ficar achando, porque, assim, receber feedback, porque as pessoas têm muita dificuldade. Eu só cresci recebendo feedback. Eu não levo pelo lado pessoal. Sendo positivo ou negativo. Principalmente os negativos. Porque você não vai falar, ai, não gosta de mim, não me entendeu. Eu digo para sempre, comunicação não é o que você sente, é o que o outro sente. Então, se você sente uma coisa e não conseguiu passar, é porque você está se comunicando mal. Então, você tem que melhorar. Então, receber feedback como um espiral para você crescer. Isso é muito importante. E muita paixão pelo que faz, né? Muita paixão, muita paixão. E ter um propósito, gente. As empresas e as pessoas que não tiveram um propósito não vão sobreviver. Isso vai valer dinheiro aqui, nesse lugar que eu estou na bolsa. Luísa, como sempre, quando eu chego no final do programa, eu deixo esse último espaço para que o convidado mande uma mensagem para quem está assistindo. Por favor, o espaço é seu. Olha, gente, eu gostaria muito de dizer que nós estamos num momento muito importante do Brasil. Eu costumo levar o Brasil agora como a águia, que ela morre com 30 anos, se ela não ir para um penhasco e tirar as penas, as unhas e o bico. Nós estamos nos despelando, mas é muito para depois viver melhor. Mas é muito momento. Eu convoco as pessoas a parar de reclamar, a tirar esse ranço que tiver e assumir o Brasil como seu. É o Brasil que nós vamos viver nossos netos, nossos bebês, a se tornar protagonista desse país. E não só um espectador que só reclama, que só põe crítica, que só põe nada. Vamos junto. O Brasil é nosso, é assim como a gente assume a nossa casa. Então, eu gostaria de convidar as pessoas para se tornar protagonista do país e não espectador reclamão. Muito obrigado, Luísa. Obrigada, gente. Obrigada. Agradeço a presença da Luísa e a você que assistiu Moeda Forte na TV Dinheiro. Muito obrigado e até o próximo programa. Agradeço a presença da Luísa e a você que assistiu Moeda Forte na TV Dinheiro.